Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais um Talk Show com o Michael Oliveira. E nessa semana eu fui conversar com um empreendedor digital que começou há mais ou menos três anos no negócio, mas que há um ano decidiu fazer o negócio mais, se aprofundar mais. E eu encontrei com ele, que foi quando eu o conheci, no evento 8Ps do Marketing Digital do Conrado Adolfo, agora em 2013, turma 32 ou 32, não, 32, exatamente. Isso foi um ano atrás. E esse cara teve uma evolução incrível, ele conseguiu deslanchar num segmento e ele está lançando um projeto novo agora. A gente não vai falar muito do projeto dele, mas eu quis entrevistar ele como pessoa, fui na casa dele e pedi algumas dicas sobre o assunto que ele domina muito. Esse cara consegue colocar duas mil pessoas em eventos ao vivo pela internet, nos chamados Hangouts. Para quem não sabe, Hangout é aquele evento ao vivo do Google que você entra lá, se inscreve e tal, e você pode colocar convidados, e ele sempre faz eventos com convidados e ele coloca duas mil pessoas em média nos eventos. Então é um cara que está tendo muito sucesso com o Hangout e eu pedi que ele trouxesse algumas dicas para a gente e falasse um pouco também do que ele tem feito, algumas estratégias que ele tem utilizado na internet com relação aos eventos ao vivo. E esse cara se chama Rafael Mota, ele mora em Itapema e nós vamos conhecer ele agora. Eu fui visitá-lo na casa dele, não teve como vir aqui a florir porque ele está próximo do lançamento do produto dele, ele não teve como vir aqui, mas eu fiz questão de visitá-lo porque ele é uma pessoa muito especial, ok? Vamos lá então conhecer mais a fundo o nosso amigo Rafael Mota, empreendedor digital. Vamos lá! Bom pessoal, eu já estou aqui na casa do Rafael Mota e ele está hoje me recebendo aqui com muito carinho, a gente tomou conta da sala da casa dele, trouxe softbox, luz, tripé, um monte de coisa aqui. Está virado um papel aqui. Isso, e ele é o meu entrevistado de hoje do meu talk show, infelizmente ele não pôde ir lá no estúdio porque ele está correndo com o lançamento dele, mas eu te agradeço muito por você ter me recebido aqui na sua casa e cara, muito obrigado mesmo, o Rafael colocou uma cereja no bolo de um dos meus materiais, eu não tenho nem como agradecê-lo pela tamanha generosidade dele. Mas enfim, eu quero falar com você agora, Rafael, porque eu te conheci um ano atrás e há um ano atrás até a gente já fez uma entrevista, soltei no meu canal e eu lembro que naquela época você ficou todo nervoso e tal, eu acho que eram os teus primeiros vídeos, não sei, e hoje eu estou vendo você um outro cara, você mudou da água para o vinho e cara, foi muito legal ver tudo isso acontecer, inclusive você já me deu várias dicas de vídeo, inclusive ele passou a me ensinar coisas de vídeo também e isso foi muito legal. E eu queria saber de você o que te fez ter esse estalo com relação a vídeos, qual foi o teu ponto da virada que falou, cara, eu preciso fazer vídeo, o que te veio na mente para fazer isso? Maicon, na verdade, obrigado por ter dado essa oportunidade de participar do talk show. O que veio, Maicon, eu acredito que grande parte foi você mesmo, porque quando eu iniciei nesse mercado, eu comecei a estudar tudo o que tinha que fazer, qual que eram as estratégias para aplicar e você era um cara que falava de vídeos e eu prestava atenção e eu sempre via você falando que vídeo converte, vídeo converte e eu pensei, não, eu vou testar, então se vídeo converte, eu vou testar. E desde que eu comecei a gravar vídeos, comecei a soltar vídeos, eu vi que realmente convertia, porque no início eu trabalhava bastante com post no blog, eu fazia bastante post e tal, mas nenhum gerava o resultado e a repercussão que o vídeo gera, interação social. Eu acho que as pessoas têm preguiça de ler e um vídeo elas se sentem mais assim, dê o play, assiste o vídeo, ela assiste, é uma coisa mais, é mais interação, sabe? Ela vê a tua expressão, vê você se comunicando e eu acho que isso faz a liga, engaja o público, acho que por isso que um vídeo, um vídeo ele consegue chegar em locais que o post não chega, ela consegue, porque é a audição, é a visão, gera um sentimento na pessoa que uma escrita não consegue gerar. Bom, além de tudo isso que você tem falado, o que eu notei assim que você começou a trabalhar mais e começou a trabalhar mais forte e eu acho que isso também te ajudou bastante e você até evoluiu muito mais do que eu nessa área, foi a questão de fazer hangouts, hangouts do Google e eu tenho visto esse cara fazer hangouts com duas mil e poucas pessoas e eu fiquei impressionado, falei, cara, como que esse cara consegue fazer isso? E hoje eu quero ver se ele entrega esse ouro pra gente aqui como um presente pra quem tá me acompanhando, quem tá seguindo meu canal aqui no YouTube, porque é realmente uma coisa fantástica você ter duas mil pessoas ouvindo o que você tem pra falar, se você parar pra pensar, imagina em duas mil pessoas na sua frente, uma a uma, todas conectadas, você tá invadindo a mente delas, você pode levar qualquer tipo de mensagem ali e você pode vender, você pode motivar, você pode fazer qualquer coisa nessa hora, então eu acho que é uma estratégia genial, poucas pessoas conseguiram fazer isso aqui no Brasil até agora, isso é fato, poucos empreendedores mesmo conseguiram esse número incrível de pessoas, mas fala pra gente como que você consegue, o que você faz, vamos lá, primeiro por que fazer isso e quais são as ferramentas que você usa pra fazer? Bom, o Hangout é uma estratégia que eu comecei a usar não faz tanto tempo assim, e claro tudo a gente aprende, nada vem na cabeça assim um estalo, e uma das pessoas que me trouxe a estratégia correta de utilizar, como utilizar o Hangout de uma forma correta, é um parceiro meu, que é o Alex Payne dos Estados Unidos, ele que fez eu ver a forma certa de utilizar o Hangout. Aqui no Brasil todo mundo já utilizava, mas não de uma maneira que realmente desse resultado. Quando ele me passou, ele disse cara, vem aqui eu vou te passar certinho como que funciona a estratégia de Hangout. Eu pensei, ah, eu já sei utilizar Hangout, e quando ele me passou essa informação e a forma correta, e a gente aplicou, aí sim a coisa explodiu, deslanchou assim, porque você saber usar a ferramenta, embedar ela e dar o play lá e fazer o Hangout, é uma coisa, mas você saber o passo a passo correto, a estratégia correta, porque tudo tem uma técnica certa, sabe? Até para gravar vídeo, nós gravando um vídeo aqui, simplesmente eu dar um play ali é uma coisa, mas se a pessoa faz o teu curso, ela aprende a técnica certa de como se portar na frente da câmera, do que falar, até como perder o medo, como se comunicar, é outros 500, e isso gera resultado, isso faz. Então no momento que ele me passou e a gente começou a aplicar a técnica que ele me passou, aí sim a coisa deslanchou, que é uma técnica que a gente utiliza duas ferramentas, três em conjunto, que é o Hangout, o poder do Hangout, o Facebook, que a gente usa uma aba do Facebook, e o 22 Social, que é outra ferramenta. Então a ligação dessas três ferramentas dá uma química assim que é explosiva. Fora isso, o Hangout é algo que faz você se conectar com a sua audiência. Uma das coisas que faz um negócio ir para o chão é a obscuridade. Obscuridade é você não ser visto, não aparecer. A sua audiência precisa ver você, precisa ver você em vídeos, e um Hangout faz você se conectar de uma forma incrível, faz você. Elas criam empatia com você, porque elas estão te vendo, você está se expressando, interagindo. Então o Hangout é poderoso, e utilizando ele da forma correta é uma bomba atômica. audiência, prova social, diversas coisas que a pessoa consegue utilizando o Hangout. Além do número que a gente vê lá dos teus Hangouts ao vivo, 2.200 pessoas, presencialmente, isso é um número incrível. Eu vi, você me mostrou no seu computador hoje um outro número que eu quase caí de costas quando eu vi, você tem 50 mil nomes de pessoas que já passaram pelos teus eventos ao vivo, e você só tem mil amigos no Facebook. Como que é mais ou menos isso? Dá só uma pincelada, lógico que você não precisa revelar exatamente como é, porque tem coisas que são tuas, estratégias tuas. Mas fala assim, ano passant sobre isso. Para chegar nesse número de leads, vamos dizer, faz parte do contexto da estratégia, que eu utilizo o 22Source, o Facebook, e eventos, eventos, que a pessoa tem que criar um evento no Facebook, e o Hangout. Na hora de criar o evento lá, você pode fazer com que os seus amigos também convidem pessoas. Além de você convidar as pessoas, digamos assim, você tem 3 mil amigos no Facebook, você criou o evento, vai lá e convida elas, você tem 3 mil convidados. Mas se você pede para um amigo seu que tem mais 3 mil fazer o convite, também vai vir todos os amigos deles. E assim, quanto maior for a tua rede de relacionamento, maior você consegue chegar, como eu ali consegui chegar, a 50 mil, cento e poucas pessoas convidadas para o evento. Bom, esse é um número que... Eu não tenho 50 mil nomes na minha lista ainda, e acho que falta muito para chegar. E é uma coisa que você começou agora, 2, 3 meses atrás, acho que foi mais ou menos isso. E é uma coisa fantástica, cara. E eu espero que você, mais dia menos dia, coloque essa informação à disposição das pessoas, porque é uma informação muito valiosa. E as pessoas vão te reconhecer por isso, tenho certeza. Entende? Então, eu quero que as pessoas que estão me assistindo agora prestem atenção nesse cara, colem nesse cara aqui, que ele vai trazer coisa muito legal para vocês. E, Rafael, uma coisa que eu queria reconhecer que você fez, que as pessoas não sabem, eu só mencionei isso num post, mas acho que agora, ficando bem claro aqui no Hangout, as pessoas vão... Eu acho que você nem estava esperando por isso, mas é que a ideia do Talk Show partiu desse cara aqui. Que ele viu um negócio bem bacana lá fora, e falou, cara, por que você não faz uma coisa nessa linha aqui? E aí, eu adorei a ideia. Na hora, me encantei pela ideia do Talk Show, porque abre muitas possibilidades, e, enfim, é uma coisa inédita nesse nosso mercado. Existem Talk Shows de vários tipos, tem aí Talk Show na televisão, na internet tem algumas coisas parecidas com Talk Show, mas nada igual aqui no Brasil. Então, eu fui um dos primeiros a fazer Talk Show, graças à ideia que você me deu, eu sou muito grato a você por isso, cara, que realmente foi uma estratégia campeã. Então, para as pessoas saberem, o nível do empenho do Rafael com as coisas que ele está fazendo, tá? Se você olhar, esse cara está o tempo todo lendo, correndo atrás de informação, sem contar que ele já tem 13 anos, é isso, de publicidade? Você é publicitário? Tem uns 15 anos. 15 anos. 15 anos, e há 3 anos ele está mergulhado nesse negócio de internet. E, cara, você está realmente muito bem. Ele tem um outro projeto, que a gente não vai aprofundar muito aqui, que ele vai só dar uma pincelada, que é um... Aliás, eu vou até falar para você, que é um sistema de blogs, inteligentes, chamado Soludig, tá? Se você tiver interesse em conhecer, entra lá. O conselho que eu dou para você, tá? Não vou te passar link de afiliado nem nada. Cola nesse cara aqui, e você vai ter grandes surpresas, surpresas positivas, tá? E, Rafael, você é casado? É um cara novo? Eu estou noivo. Noivo? Não está casado ainda. Está quase lá, então. Enfim, está enrolando a moça já. E eu sei que é complicado. Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é como eu lido com família e muito estudo, muito trabalho. A gente passa horas e horas na frente do computador. Às vezes, no meu caso, é mais complexo ainda, porque eu tenho filha e tal. Mas como você lida com isso no teu dia a dia? Eu sei que não é uma coisa fácil, tá? E muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui gostariam de saber como que nós, empreendedores online digitais, empreendedores que atuam basicamente com negócios online, como que a gente lida com isso? Porque quando o cara tem uma fábrica, por exemplo, ele abre a fábrica às 6 horas da manhã, os funcionários vêm, trabalham às 6 horas da tarde, ele fecha e vai embora e está com a família. No nosso caso, não. A gente começa, sei lá, 8 da manhã, vai até às vezes meia-noite, uma hora da manhã, no outro dia, 8 da manhã, vai até às vezes uma hora e às vezes não sobra tempo para dedicar com a família, né? Então, eu queria saber como é que você lida com isso. Olha, Maicon, para ser sincero, eu sou uma pessoa extremamente sincera. Eu não sou um exemplo a ser seguido com esse ponto, nesse quesito. Porque, Maicon, assim, eu sou tão focado e tão dedicado ao meu trabalho que eu quase que isolo a parte pessoal. Chega a ser um defeito meu. Eu fico muito focado, eu fico até 3 horas da manhã no computador, até vai ter um evento final de semana que é um evento da família e eu não sei se eu vou ir nesse evento. Por quê? Porque eu estou em pré-lançamento, estou focado. Eu não sou um exemplo a ser seguido com isso. Mas é claro que para tudo tem que ter um meio termo, entendeu? Eu até estou me policiando quanto a isso. Porque quando a gente entra, eu até... Eu não sei se está aqui o livro. Não... É isso aqui, ó. Quando a gente entra no marketing digital e lê esse livro aqui, trabalho 4 horas por semana, a gente pensa, meu, ganhei a vida. Mas depois que eu li esse livro, eu trabalho 200 horas. Muito mais. Então, é quase uma utopia. Quando a gente entra nesse mundo, a gente quer tanto isso, quer fazer acontecer, que a gente fica horas e horas no computador e acaba não cuidando tanto esse lado da família. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que cuidar. Eu não sou um exemplo a ser seguido quanto a isso, mas... Esse foi o melhor conselho do não faço o que eu digo, não faço o que eu faço, que eu já vi. Mas tem uma coisa também, Rafael, que é importante destacar aqui. Você, eu, alguns outros empreendedores, a gente está numa fase inicial do negócio. Então, a gente está muito focado agora para fazer o negócio andar. Quando o negócio estiver um pouco mais estabilizado, obviamente, a gente vai ter mais tempo, mais liberdade financeira para poder ficar mais tranquilo com a família. Eu acho que esse... Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam sobre esse tema é o seguinte, você tem que negociar com a família. Quando eu fui escrever aquele meu primeiro livro, Segredo dos Carros, cara, eu falei para a minha mulher, eu vou passar um tempo escrevendo, quando eu chegar do trabalho, eu vou ligar o computador e não sei que hora eu vou dormir. E ela entendeu bem. Foram seis meses ali ralando até o produto estar pronto. Hoje, ele está lá me rendendo dinheiro sem eu fazer praticamente nada. Eu tenho meus afiliados trabalhando, tenho uma ou duas campanhas no Facebook lá e tal. E funciona bem. Então, é uma coisa que você precisa negociar com a sua família, esse lance de estar ausente. E isso, se não for bem negociado, pode trazer sérios problemas para os empreendedores online. É verdade, é verdade. Isso aí é um ponto primordial que eu estou colocando até isso como um dos focos, uma das prioridades, estar melhorando o meu relacionamento pessoal com a Ana, que é a minha noiva. E para não prejudicar, porque isso acaba prejudicando, sabe? Não adianta nós ganhar dinheiro, não adianta nós ter sucesso numa ponta e estragar na outra. Eu sempre falo daquele lance do cara que equilibra pratos numa vareta, né? Então, a gente tem vários pratos rodando aqui, toda hora tem que balançar um pouquinho aqui, senão vai cair. E cada prato desse representa um ponto da nossa vida. Vida pessoal, vida financeira, vida espiritual, enfim, cada um tem os seus pratos ali para rodar e que é uma questão de dar atenção mesmo. Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar do seguinte, agora para a gente quase encerrar o nosso talk show de hoje. Eu vi que você faz campanhas no Facebook também e você usa umas fotos bem divertidas, bem humoradas, o pessoal tem até comentado sobre isso. De onde vem essa inspiração de bater esse tipo de... fazer essas fotos? Fala um pouco das suas campanhas, como é que você faz? Como é que você tem feito aí? Olha, mais uma vez, eu tenho que dar os méritos para o Alex Payne. Ele não me ensinou isso. Ele utilizou isso numa campanha que ele fez, ele fez uma foto diferenciada, assim, não era tão fora quanto as minhas, porque eu gosto de exagerar, sabe? Eu faço a coisa com intensidade. Mas ele fez uma campanha com uma foto, assim, um pouco diferente e aquilo me deu um estalo. Eu digo, opa, se ele faz assim alguma coisa, tem o porquê. Aí eu já comecei a usar, tirei foto sem camisa, tirei foto escabelado, puxando os cabelos, mostrando a língua. E isso repercutiu, assim, de uma forma extraordinária. Quebrou o padrão. O que acontece é que quebra o padrão. Toda vez que você quebrar o padrão, seja no que for, seja em estratégia de hangout, seja num post, seja num vídeo, numa campanha para o Facebook, você consegue um resultado fora da linha do normal. Quando a gente faz a mesma coisa, os resultados são iguais. Quando você quebra o padrão, faz algo diferente, dá um resultado diferente. Bom, é isso, gente. Rafael Mota é um cara que eu gosto bastante. A gente sempre troca experiência. Ele me ajuda muitas vezes, me dá dicas. Eu também dou algumas dicas para ele. A gente troca muita experiência mesmo. Conheci esse cara lá no 8P, em São Paulo, lá no evento do Conrado. E ele e a Ana estavam lá. Naquela época, eu estava iniciando no marketing digital, assim, voltado a isso. Eu te acompanhava um monte. Eu falava em Maico Oliveira, eu estava ali. E até aquele dia, quando eu cheguei lá, eu estava que nem uma tieta lá. Eu queria tirar foto com você e tal. Tu conhece da internet, te lembra? Eu queria tirar foto com você e tal. Até tu ficou meio assim. Mas aquilo lá foi o ponto de partida. Foi aquele evento. E de lá até hoje, eu estou mergulhado 100% nesse mundo. Bom, para a gente encerrar agora, eu queria que você deixasse, eu sempre peço para alguns empreendedores que eu venho entrevistando, deixar dicas para quem está trabalhando, para quem está começando agora. Muita gente que me segue está começando, muita gente já está na estrada há algum tempo. Nem todos fazem hangout. E eu queria que você deixasse algumas dicas para quem vai começar agora. Quem nunca fez um hangout, quem já tem um produto, já tem o número de seguidores, tem uma lista de pessoas, mas nunca fez um hangout. O que você diria para essas pessoas começar a fazer? O primeiro passo é você realmente decidir. É tomar uma decisão de fazer. Eu acho que às vezes a pessoa pensa, ah, o que eu devo fazer para fazer um hangout? Eu acho que primeiro é você decidir, colocar isso na sua cabeça, não, eu vou fazer um hangout. Que decisão define o teu destino, define o que vai ser lá no futuro. Depois disso, é você não ter medo de enfrentar a câmera. Porque hangout é um evento ao vivo. Não tenha medo. E por que eu digo não tenha medo? Porque quando você vai fazer um hangout, você tem que ser quem você é. Não tentar criar um personagem, não tentar ser quem eu, que o Rafael é num hangout. Não tente me copiar. Não tente copiar o Maico. Seja você. Coloque a sua voz. Por quê? As pessoas se conectam com você. Elas vão se conectar com o teu jeito. Se você tentar imitar outras pessoas, você vai atrair um público que não é o público certo para você. Por quê? Porque eles vão comprar a tua ideia, vão comprar esse jeito que você está falando e você não vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Você não vai conseguir sustentar esse personagem. Então, seja você, entregue o que você é. Seja ali, seja humilde e fale do seu jeito. Se você gaguejar, gagueja. Se você errar, erra. O que acontece? O seu primeiro hangout vai ser o pior de todos. O pior que você vai fazer na vida. E conforme você vai fazendo os próximos, vai melhorando. E um hangout, uma coisa que eu acho interessante falar é que assim, você não deve simplesmente fazer um hangout para entregar conteúdo. Falar assim, vai ter um hangout, três estratégias, isso e aquilo, tal, tal, tal. Beleza. conteúdo é legal, mas o que realmente engaja, o que realmente faz um hangout ter resultados extraordinários fora do padrão é você gerar uma experiência com a pessoa. Fazer com que ela tenha uma experiência naquele hangout, não simplesmente vai ali, olha um vídeo, olha um treinamento. bom, Rafael, eu queria, para finalizar aqui agora, te agradecer pela tua generosidade de ter nos recebido na tua casa, a gente ter invadido teu espaço aqui, enfim, trazido toda essa parafernália aqui. Eu que agradeço, e quero te desejar muito sucesso no teu lançamento, que vai acontecer nos próximos dias. Realmente, de coração, eu fico feliz de ver um cara que começou comigo lá e que vai lançar um produto que eu tenho certeza vai ser muito bacana para todo mundo que vai conhecer, que vai entrar, enfim, eu estou vendo valor nisso que você está fazendo. E espero que as pessoas que estão aqui que quiserem conhecer o produto do Rafael, o link está aqui na tela, que é solodig.com.br e realmente, Rafael, espero que você consiga trazer para as pessoas o melhor do que você tem dentro de você e que elas consigam enxergar isso como um ativo. Que o grande ativo não é a questão do dinheiro que elas vão pagar para você para entrar no seu produto, para fazer um negócio, não. É o tempo que você vai economizar delas quando elas começarem a fazer o negócio delas. Esse ativo... Exatamente. Esse ativo não tem preço, cara. Tempo não tem preço. E o que, na verdade, assim, Michael, eu acho interessante essa parte do tempo que a pessoa economiza quando adquire algo que encurta o prazo dela tanto de aprendizado quanto de ela conseguir um resultado. Mas o que me move realmente, Michael, é ajudar as pessoas. E às vezes isso parece, assim, um jargão, parece um negócio engessado. Mas o que mexe lá dentro comigo, o que me dá sentido na vida, sabe? A chama aqui dentro para mim, isso é de mim. Eu estudei, eu fiz enneagrama que estuda as personalidades e lá eu descobri, foi lá que eu descobri realmente isso, que o que me move é ver o outro feliz, é ver o outro dando um passo a mais, vendo que ele realmente pode, ele pode sair do local que ele está e conseguir algo a mais. Então, podendo causar isso nas pessoas com o projeto Solo Diga ou seja lá com o que for, isso me move, isso me deixa feliz. Legal, legal. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. eu vou pedir para o Rafael se ele me autorizar, eu vou colocar uma coisa que fizeram com ele que me tocou bastante, que foi um dos alunos dele, que pegou um violão e começou a cantar uma música para o projeto dele. E eu vou, na sequência aqui, eu vou tocar esse vídeo para você ver. Eu cheguei a me arrepiar na hora porque nunca vi ninguém fazer isso. Eu chorei, eu chorei um ano já batalhando em cima desse projeto. Quando eu recebi aquele vídeo, eu olhei e eu simplesmente chorei. Então você vai ver agora esse vídeo que o pessoal fez para o Rafael Mota. Gente, obrigado por vocês terem visto o nosso talk show hoje na casa do Rafael Mota e encontro você na próxima semana lá no meu estúdio com o Michael Oliveira. Um grande abraço e até logo. Obrigadão. Valeu. Solo de um grupo unido Com sonhos grandes Com muita vontade de vencer Que não desiste Muito alegre Que não para de crescer Vamos vencer Vamos avançar Novos horizontes Temos que conquistar Sonhamos grande Muito, muito grande Não vamos retroceder Juntos nós vamos vencer Solo de um grupo grande Solo de um grupo de peso Solo de um grupo de peso Sempre inovando Se esforçando pra vencer Solo de um grupo grande Solo de um grupo de peso Solo de um grupo de peso Sempre inovando Solo de um grupo de peso É o momento Solo de um grupo de peso É eu e você Isso aí, pessoal Um abraço a todos E sucesso!